Não esconde o jogo, eu te leio bem Espera tua rodada, se eu chamo ou cê vem Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faça sua proposta, é sorte ou azar Joga pra mim, vem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dano bem, bem, bem VIP, eu gasto em Gala Money, sacado bem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dano bem, bem, bem VIP, eu gasto em Gala Money, sacado bem Eu gasto em Gala Money, sacado Arriso tudo, só não vale jogar sujo Ralei os lados, olha só onde eu cheguei Capada, fóvis, eu sou dona do bagulho Nesse baralho eu sou a rainha e o rei Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faça sua proposta, é sorte ou azar Joga pra mim, vem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dano bem, bem, bem VIP, eu gasto em Gala Money, sacado bem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dano bem, bem, bem VIP, eu gasto em Gala Money, sacado bem Ó, 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 ó Ó, 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 ó Vida Dynamo, Mãe, sacado bem You know what I want, so give me all you got Eyes on the prize, not much time on the clock We should make a run, we can ride to the top VIP, don't need no ID Let's go get a bag and split it up on a vaca Gotta push the dash and swerve past what they said With love is a topic, can you know I be On my way, we gon' see Oh, I pee, then anybody ain't know me VIP VIP, até que eu quero amor Mas meus olhos tão no game, game, game VIP, eu gasto em dólar, mano E isso é caro, bem VIP, até que eu quero amor Mas meus olhos tão no game, game, game VIP, eu gasto em dólar, mano E isso é caro, bem V-I-V V-I-V V-I-V-O V-I-V-O